Fica sempre um perfume Nas mãos que oferecem flores Quem semeia amores De certeza acolhe amor Não é só o querer Tem que desejar profundo Pra ter paz neste mundo Devo ser um bem feitor Fica sempre uma luz Nas mãos que aliviam dores Quem planta de sabores Só merece compaixão Não é só ter a fé Tem que descruzar os braços Dar o primeiro passo É limpar o coração Sou imensamente grato a Deus Porque me deu a vida E cada despedida eu sei É sempre um recomeço E toda vez que eu pisar De volta neste chão Quero beber da água limpa do perdão Que a casa do amor seja o meu endereço E quero que a felicidade Nos pegue de jeito E não nos solte nunca mais Aí eu vou achar bem feito E do céu vai cair um eito De amor, de luz e paz E quero que a felicidade Nos pegue de jeito E não nos solte nunca mais Aí eu vou achar bem feito O céu vai cair um eito De amor, de luz e paz Sou imensamente grato a Deus Porque me deu a vida E cada despedida eu sei É sempre um recomeço E toda vez que eu pisar De volta neste chão Quero beber da água limpa do perdão Que a casa do amor seja o meu endereço E quero que a felicidade Nos pegue de jeito E não nos solte nunca mais Aí eu vou achar bem feito O céu vai cair um eito De amor, de luz e paz E quero que a felicidade Nos pegue de jeito E não nos solte nunca mais Aí eu vou achar bem feito O céu vai cair um eito De amor, de luz e paz E quero que a felicidade Nos pegue de jeito E não nos solte nunca mais Aí eu vou achar bem feito O céu vai cair um eito De amor, de luz e paz E quero que a felicidade Nos pegue de jeito E não nos solte nunca mais Aí eu vou achar bem feito O céu vai cair um eito De amor, de luz e paz